Wesley Carvalho é o treinador dos meus sonhos? Não Mas pensando em características Não pensando em nomes Eu acho que pode dar certo Eu passei basicamente o final de semana inteiro Estudando Wesley, tentando entender as características Do trabalho dele, as ideias dele E eu acho que pode dar certo Acho que é um treinador que pode nos surpreender Independente de qual seja a ambição Do atlético pro futuro do cargo Se é trazendo treinador ou não Mas acho que o Wesley pode ser sim uma boa surpresa Porque eu vejo muito O encontro das ideias do Wesley Com o DNA atlético Acho que o atlético e o Wesley pensam muito parecidos Então acho que pode dar muito certo Não aposto minhas fichas Mas estou muito curioso pra ver Desde o jogo contra o São Paulo Onde vai ser um jogo onde a gente vai ter menos tempo de treino Pra ele também passar pro grupo Todas essas ideias Mas pra uma sequência, talvez de 2, 3, 4 jogos Onde o Wesley possa mostrar Que tem realmente qualidade Verdade